Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox, se traz pra frente e deixar lá quezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3. Ok, let's go! Entendeste mapa, super nfl tcom. Pra ganhar esse item, galera, só passei em entrar aqui neste mapa 3 dias seguidos. Você já viu que o emblema já apareceu ali, tá bom? Então eu vou lá e vou mostrar pra vocês já o item. Muito rápido, hein? Bora lá! Esse é o item, galera. Parece que tá indo um monte de bolas de futebol americano acertar você, tá bom? Achei daorinha. Mas você já sabe também, galera. Você curte, me segue se gostou.